E aí tá meu povo, começando mais um vídeo no canal pessoal Nessa tarde bacana aqui na Caxeira Mirubu, Esperantina, Piauí Hoje a Caxeira tá lotada, bastante gente pegando peixe Aqui tá uma alegria muito grande, aqui tá uma festa, tá uma animação Bastante pai de família pegando peixinho contra a Rafa e osso de azol Pra poder levar pra casa e alimentar a sua família pessoal A gente só quer agradecer a Deus por essa bênção que Deus nos dá e a natureza nos oferece Posso estar pra cá aqui pra vocês verem, eu tô de gente pescando Tchau 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 Vamos lá. E aí, passou? Pegou muito feixe? Tá, aí tá secando, ó. Tá baixando mais as águas. Tá, eu olhei agora e eu percebi as pedras ali, ó. A gente passava aqui e a água tava cobrando as pedras, agora não tá mais não. É? Tá, tá secando a cachoeira. Tá, tá secando. Tá, tá secando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.